Mês de agosto, daqui exatamente dois meses, no máximo três meses, começam as chuvas aí. E o pessoal aqui da Rua Saturno, do bairro Novo Horizonte, estão preocupados. Porque segundo eles, essa rua aqui já foi contemplada com índice para o asfaltamento e nada aconteceu até o momento. Por isso, a nossa equipe veio até o local, porque os moradores temem a chegada do período chuvoso e a obra ficar só na promessa, né? É isso aí. A gente tem muitos anos que a gente espera por isso, né? Agora que deu o índice, a gente está com os contratos tudo em dia. Só que está enrolando a gente. Há quanto tempo vocês sonham com o asfalto aqui? Ai, que a gente luta com isso aqui tem quase 18 anos. Quase 18 anos? 18 anos. Foi briga para a água, esgota, agora o asfalto aqui não sai. Essa do asfalto está resolvida, só falta mesmo começar o trabalho. Só eles começarem, né? Que a gente tem medo de... Porque aí vem aquela política, quem ganha tem aquele período prolongado para trabalhar e talvez ganhe, não tem verba para asfaltar. E a gente está com os contratos esperando. Com medo de ir para 19 anos. Mãe, talvez até 30, né? A gente não sabe. Tem muita poeira, entra escorpião para dentro de casa, não adianta limpar a casa, está tudo sujo. Você mora há quanto tempo aqui? 13 anos. 13 anos você está aqui? 13 anos. Já assinaram, então? Assinaram. Está faltando só começar a obra? Deu índice, está faltando começar a obra. O assalto está demorando de chegar, hein? Muito, gente, era a terceira vez. E se eu não ouvir o Pimenta falar, eu vou encontrar ele. O que o senhor quer que o Pimenta diga lá? Eu quero que eu fale do problema aqui. Porque senão eu sou incapaz de pegar o meu carro e buscar ele e mostrar ele aqui. O seu Pimenta nosso aqui. Porque aqui é sofrido, gente. Há 35 anos.